Então galera, essa é a minha filha Gabriela, como eu sempre tenho falado com vocês, ela foi acometida por um tumor cerebral, ela passou por momentos delicadíssimos, ela teve meningite, teve AVC, ela teve duas paradas cardíacas, teve fecaloma, tudo decorrente ao AVC. Ela passou muitos dias na UTI, ela fez a cirurgia, primeiro para colocar um dreno, depois para fazer a retirada do tumor ou a ressecação. Daniel, deixa eu rasar você. A gente o bode está me dando comida. A gente o bode está me dando comida. Aí, vamos comer Gabi. Olha o avião. Diga, Dani, eu chupei o house. Dani, eu chupei o house. E você não chupou. Você não chupou. Ela está com várias deficiências. Diga assim, eu tenho um house e não te dou. Visual, auditiva, vocal. Ela tem movimentos corporal baixo. Ela está fazendo uma série de tratamento. Ela fez fisioterapia. Oi, Gabi. Oi, o nosso amor aqui de volta em casa. A gente chegou a brincar e dizer, se chegar sem essa menina aqui, amanhã dá uma sua amizade. Viu, mas a gente tinha um dever de trazer ela. Você está chupando o que, Gabi? Bem, agora ela veio para casa, né? O house. Para ficar uns dias em casa. E depois ela vai para a Feira de Santana, Bahia, para fazer. O tratamento de químio ou radioterapia. Ainda não foi definido qual o tratamento. Mas Deus proporcionou ela mais tempo conosco. Nós estamos esperançosos na cura. Está gostando, Gabi, o house? Mas Deus é que sabe de todas as coisas. E é isso aí. Cadê coco, Gabi?